Música Acho que já tinha escrito o seu nome em algumas reportagens do passado, nas revistas Casa Cláudia e Arquitetura e Casa Cor Antigas. Então, é muito bom te encontrar agora. Bom também te ver aqui. Você tinha feito outro Casa Cor até que ano? Você parou? O último, acho que foi em 2006. Tem 10, 11 anos ou mais. Então, voltando depois de um tempo para Casa Cor. O que me motivou foi o formato novo, né? Que o Casa Cor inovou vindo aqui para esse prédio. Não é uma residência, não é nada. Então, você fez um conceito novo, um formato novo e com espaços mais generosos para todos os profissionais. Achei que ficou muito legal. Para você, tem gente que prefere em casa. Você prefere mesmo que seja num prédio como esse, comercial, ou um prédio com áreas um pouco maiores? Eu gosto em casa também. Também depende da casa, quando você vai ver se empolga ou não, qual o espaço que tem disponível para você fazer. Mas, esse formato aqui de ser, você conseguir fazer tipo um loft, do tamanho com o pé direito duplo, a vista, não tem nenhum ambiente fechado, claustro, é tudo arejado com vista. Pô, foi muito... me empolgou. Logo que eu vim olhar o espaço aqui no esqueleto, só no cimento, já foi uma coisa assim de... Ah, eu quero fazer, quero estar aqui. Você que escolheu essa vista do lado de cá, porque você tinha, tem os lofts desse lado, os do lado de lá, vem aqui me mostrar. Vem aqui. Você que olhou e falou... Não estava nem dividido ainda com as delimitações dos espaços lá, e aí eu olhei esse canto aqui, com essa vista, com tudo, eu falei, eu queria esse aqui. Aí, ela olhou, viu, ah, aqui pode ser um loft. Porque aqui tem uma quina e tem essa parte do esqueleto externo do prédio. Isso, aí tem o pilar, né? E dá uma quebrada. Você queria justamente isso? Isso, para fazer uma coisa diferente, não ficar num retângulo ou num quadrado. Então, aqui, a forma geométrica, ela tem um chanfro e com a vista para cá e uma outra vista um pouquinho inclinada para a esquerda, que deu, acho que, o diferencial todo no espaço. Deu movimento. Deu movimento. E você que decidiu, olha, vai ser o loft do comandante. Foi. O comandante foi, quando eu estava aqui olhando, depois que já tinha fechado, vim fazer conferência de medidas e tal. Aí, eu olhei, estava passando o navio, eu olhei o navio, olhei o porto, vi, aí eu falei assim, ah, isso aqui pode ser o loft de quem? Do comandante, né? Foi assim que surgiu o nome, o loft do comandante. E aí, trabalhamos em cima disso, aí, para sair o projeto e a conclusão dele. Quantos metros quadrados nós temos no total? 75. 75 metros quadrados é um apartamento, hoje, considerado grande em São Paulo. Se aqui no Rio, se é um padrão para a gente, já é grande. É, hoje, apartamento de 75 metros é um apartamento bom de sala dos quartos, padrão de hoje, né? E aqui, a gente acabou conseguindo, com 75 metros, tudo integrado. Uma área social grande, uma suíte que é integrada com a área social, mas se você quiser, ela fecha e você tem a privacidade de ter uma suíte fechada. Você conseguiu fazer uma boa setorização, né? Ficou bem confortável. A gente, em termos de obra, você que ergueu essa parte das divisórias aqui? Foi, aí fizemos as divisões para poder separar o banheiro. E o banheiro, ele tem a função de suíte, que tem a porta que sai dentro do quarto, e outra porta que sai aqui no hall de entrada, que seria, atende como lavabo. Para os visitantes. Isso, está visitando, não precisa entrar dentro do quarto, sai. Ele é um banheiro duplo, né? Como suíte, como lavabo. Você vem num loft, vai usar o banheiro, normalmente os banheiros são todos abertos, integrados, mas você precisa de um pouco de privacidade. Você consegue aqui? Aqui, a gente conseguiu fazer isso. E aí, a área social, você tem o living, tem uma sala de jantar, tem a parte da cozinha, integrada com tudo, e ainda uma área de trabalho ali, uma escrivania. E a suíte, que pode estar integrada a tudo, como pode você fechar com as portas ali de correr, e ela vira uma suíte. Isso é muito bacana. Você também tem uma coisa de cores bem marcadas aqui, né? Você entra, você vê o cinza e o vermelho, já te chama a atenção. O preto? É cinza, vermelho e preto. Eu gosto muito de... Acho que o cinza é neutro, com a madeira, com o preto, e você insere algumas cores em objetos, em obras de arte, e aí te dá o colorido e não fica um ambiente down, dark, nem nada disso. Você consegue, mesmo trabalhando com cinza e preto, levantar ele. E tem uma... A gente já sabe, como a gente vê que é o loft do comandante, a gente já sabe que é um ambiente masculino. E aí você é induzido a pensar que é um ambiente masculino mesmo, quando você vê as cores, você vê a maneira como as coisas foram organizadas. Você fala, não, é um comandante que habita esse espaço. É, é um espaço bem masculino, né? Com poucas referências femininas aqui. De repente um livro, uma cor, uma pinha, ou cristal, que é uma coisa ali mais delicada e tal. Então, te remete a uma coisa feminina, mas bem sutil. Ele, a base mesmo, é a base masculina do espaço. Inclusive, o revestimento dos armários, essa coisa do aço, ali não sei se é um aço inox mesmo, ou se é um tipo de revestimento melanímico. Não, essa é uma técnica da empresa, que é madeira e é uma pintura oxidada com níquel, que dá essa, parece que é um aço, parece até que é um casco de navio mesmo, né? Parece, deixa eu passar a mão aqui. Ah, é aquela da Florencia, não é? Essa daqui? É, da Florencia. Tudo da Florencia, que parece um... Mas como é que eles fazem, né? É uma madeira, é um acabamento que eles fazem. É uma técnica de envelhecimento com níquel e oxidação, que aí dá esse... Esse efeito aí final de acabamento. A madeira fica aqui, a partezinha que a gente botou aqui, parece até um bronze. E a madeira também, tem a mesma técnica de pintura deles. Você desenhou e eles executaram do jeito que você pediu? Fez o desenho e executaram tudo, de acordo com o layout que a gente programou aqui. E esse daqui é uma pedra de verdade, é uma pedra natural ou o que é? É uma pedra chinesa, mas é natural. Que é um mármore, que eles até colocaram o mesmo nome do mármore italiano, o Nero Marquino, que é um mármore em extinção. E a China descobriu uma jazígua com um mármore que é bem idêntico ao Nero Marquino. E está vendendo aí por um preço bem... Bem... Nero Marquino. Nero Marquino. Mas, então, eles... Mas, bonito mesmo, né? É muito bonito. Bom, aí a gente tem uma ilha central com o fogão, quer dizer, esse comandante, quando ele cozinha, ele cozinha, olhando para os seus contatos. Interagindo com todo mundo. Colocou a cor... Ah, você precisou fazer a altura da cor. A extensão do pé direito. Você manteve a inclinação do lado de cá. E aqui já era reduzido o pé direito? É, eu tinha aqui uma redução e aí ele subia. Eu achei interessante, você colocou o espelho. A impressão que eu tinha é que estava do lado de lá. Você amplia, né? Mesmo sendo no alto, te dá uma sensação de que é maior, né? E quando eu levanto ali as cortinas, aí rebate o mar ali também, lá em cima. Você está aqui, olha... O mar. No alto. Olha para o alto e ainda continua vendo o mar. Muito bacana. Tem uma outra referência que eu acho legal, que são as luminárias com roldanas. Que isso é... Você olhando para lá, você vai ver roldanas o tempo inteiro ali nos navios. Aqui você usa a mesma linguagem. É, eu usei essas luminárias assim. Qualquer pendente aqui ia brigar muito com a coifa, né? Então, eu fiz uma coisa fininha, delgada. E eu achei essa luminária Bob, que eu já tinha até usado em um projeto anterior. Eu falei, ah, vou botar a Bob, que é lá do ângulo iluminação. E eu achei que deu um efeito legal sem interferir com essa coifa. Porque a coifa acabou que ela ficou assim, uma peça, chamando muita atenção. E aí, se você coloca um pendente grande, aqui não podia ser nada pequeno. Não. E foi bacana como você deixou a altura junto, na mesma altura ali da divisória da própria janela, né? Isso. E a gente alinhou tudo para ficar uma coisa assim, um interferir com o outro e bater, para poder não incomodar e ficar harmonioso, né? É uma coisa que você olha e fala, nossa, tem uma harmonia, mas você não sabe muito bem de onde vem. São desses detalhes de alinhamento que a gente... São desses detalhes de alinhamento, alguma coisa de simetria e tal, que é o que faz não incomodar o seu olhar e sentir a harmonia no ambiente. Eu falo que na próxima encarnação, porque nessa já não vai dar, mas talvez eu vou ser arquiteta. Vamos lá, tem alguém aqui, tem pessoas perguntando várias coisas para você. O André Rodolfo está perguntando se você... Aqui você revestiu, e é um pouco diferente do que a gente viu em outros lofts, tudo só com tinta. Primeiro ele pergunta por que você optou por manter só tinta, que é um revestimento mais tradicional que a gente conhece, e em seguida ele pergunta o nome da cor. Bom, o nome da cor eu não vou lembrar, que é uma referência da Sulvinil, de cabeça eu não tenho. É um cinza... Vamos ver se tem algum lugar. Eu vou pedir para ele ver se tem anotado ali. E eu usei tinta, porque eu gosto de usar tinta nos meus projetos. Muito, assim, pouca interferência de revestimentos, eu gosto da coisa da base mais básica e neutra, para você interferir com o mobiliário e obras de artes e objetos e chamar atenção para isso, não para a parede. Porque o que acontece... A gente tem visto menos. Em São Paulo, até esse ano, teve bastante. Não tem a cor? A gente vai ter que descobrir a cor e mandar para ele o nome da cor. Mas a gente descobre, te levanta. Mas em São Paulo a gente viu bastante paredes com tinta apenas, mas na maioria dos casos usa-se madeira como revestimento. Não foi o caso aqui. Aí a gente tem o Sancosta perguntando que piso é esse. É um piso vinílico? É um piso vinílico, é. E pergunta se você optou pelo vinílico por conta da resistência. Sim, além de ele ter uma aparência mais natural, o vinílico, do que aquela madeira artificial, ele tem a resistência, ele aprova d'água. Se deixar uma janela aberta e cair a água da chuva, ele vai resistir. O outro de madeira não resiste. Qualquer pingo, até mesmo se cair um balde, alguma coisa, ele não resiste. Esse mais pela resistência e pela aparência bonita também de trazer mais a coisa natural. É impressionante. Bom, não sei se você vai lembrar. Eu lembro as primeiras vezes que eu vi piso vinílico, que eu falava, ah, piso vinílico, eu não achava tão bonito. Agora você tem que pôr a mão para ver se é madeira ou não. Se é verdade ou não. E aqui ainda fiz uma coisa diferente, que foi, o piso vinílico, ele tem um formato de 20 por 1,20. Umas réguas grandes. E aí eu peguei cada régua dessa, cortei em quatro, e apliquei ela como se fossem grandes tacos. Então ele dá a aparência de muito mais natural do que... Porque aquele formato 1,20 por 20 já é estabelecido como piso vinílico artificial. E cortando ela assim como taco, ela deu uma aparência que parece que são uns tacos. Você dificilmente, para saber que é vinil isso... Tem que pôr a mão e tentar arrancar. E ele solto, né? Nem ele aplicado não dá para ver, que a textura dele é de madeira mesmo. Legal. Então está aí porque ele escolheu o vinílico. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, o Lucas Siqueira tem a seguinte pergunta. Você faz os seus projetos com software ou você faz os seus projetos desenhando à mão? Os dois. Começo desenhando à mão, fazendo a ideia e tal. Vem sempre à mão, que é mais rápido, né? Por ser de uma geração da brancheta e régua paralela e tal. E aí depois eu vou para o software, vai no AutoCAD ou no Weavet. A gente distribui no escritório com os arquitetos e aí vai saindo o projeto. Depois ele sai realmente em digital. Hoje eu acho muito difícil um arquiteto não apresentar o projeto no formato digital. Mas é interessante que muitos arquitetos que a gente conhece começam fazendo desenho à mão e até preferem passar para outros profissionais fazerem o desenvolvimento no AutoCAD. É interessante. Acho que é por isso que o Lucas Siqueira fez essa pergunta. Continuamos. Vou deixar as plaquinhas aqui. Depois as meninas pegam. Vamos continuar mostrando. Aqui a gente tem Jader Almeida. Não é? Esse daqui. O que mais que você... Jader Almeida. Essa é a gestante também do Jader. Também é do Jader? Do Jader Almeida. A gestante de aço. Aikon. Ela é presa no piso e teto. Ali eu tenho essa cadeira do Gustavo Bittencourt. Estava um querido aqui do Rio de Janeiro. Apesar da aparência dela, parece que não é confortável, mas ela é muito confortável. Você senta, ela acomoda. Essa é a escrivania da Vivance. Não tem um design específico. É um design da própria fábrica deles. Assim como essa mesa também. Também é da Vivance. Lá na sala eu vejo que tem Natuzi. Na sala, sofás e poltronas são da Natuzi. E o rack é do Jader Almeida também. Olha só. O rack é do Jader Almeida. Então está ali. Ele é bem fininho também. Bem fininho também. Com a mesma leitura da estante. Então a gente vai continuar para o lado de cá. A gente vai entrar na área em que tem um quarto do... Eu estou vendo umas fotos ali. Você? São minhas. Ah, que legal. No Maracanã. No Maracanã. Se divertindo saber um pouco. Se divertindo. Os cariocas. Agora a gente entra aqui. Ah, tem mais você com a Paula Ribeiro. Olha. Que legal. Que legal. Muito bacana. Cristina Brasil. Lembra de Cristina Brasil? Cristina Brasil. A apresentadora da Decora Brasil. Não, não lembro. Cristina Brasil. Ela foi a primeira com esse programa de decoração antes da Bel Lobo. Cristina Brasil. Está ali, olha. É minha amigura. Linda. Linda. Muito bacana. A gente entra na área íntima. Então, aqui você tem o revestimento aqui nas paredes. Eu uso muito isso nos meus projetos, que é tecido, linho. Eu compro isso em lojas, pode ser loja de tecido aqui no centro do Rio mesmo. Vejo um linho bonito, pode ser estampado, liso. Eu uso muito isso para quarto, para forrar lavabo. A aplicação é como papel de parede? Não. Como é que se aplica? Tem que primeiro aplicar uma espuma por trás, fininha. Aí ele é só preso nas extremidades. Aí essa pessoa, esse profissional que faz para mim, ele costura o tecido no tamanho certo da parede e aí cola só nas extremidades, no teto, nas laterais e no rodapé. Em cima, depois de ter aplicado a espuma. Trabalhão. Mas ele é muito bom e enquanto ele for vivo, eu vou trabalhar com isso. Prefiro do que papel de parede. Mas o efeito é lindo. Que dá um diferencial e é bonito, dá uma acústica boa. Então, ele está preso ali naquela... O que é aquele revestimento do lado, assim? Não, esse é o mesmo revestimento de pedra lá do... Esse ele põe assim, está vendo? Aqui, você botar a mão... Aqui, olha. Ele só prende aqui nas extremidades e aí depois bota essa cordinha. Para arremate, colado. Aí fica... É uma alta costura na parede. Isso aqui é uma alta costura mesmo. O efeito foi muito legal. Aqui está aquela porta que ele se referia, que corre e que poderia isolar. Que corre, fecha e isola. O quarto fazendo uma suíte. Se ele precisar, se ele quiser, a privacidade pode fechar. Do lado de cá, os tons que você escolheu para as roupas de cama também, bastante masculinos. Olha, o toque disso aqui é muito bom. Não é? Estou na Casa Moisés. Eu baguncei, ele já vai lá. Você é virginiano ou não? Você é virginiano? Não. Não, agitado. Já baguncei, ele já... E aqui ele tem aquela super sacada para quem tem pouco espaço, que é a TV na porta dos... Acoplada na porta, sem ocupar espaço, não rouba espaço do ambiente, nem rouba espaço dentro do armário. Posso ver como é que é atrás? Pode. Deixa eu ver aqui. É uma TV fininha. Isso é LED, será? Deve ser LED, não é? TV de LED, pegar a plaquinha. Você ia jogar a plaquinha. Tem mais perguntas aqui. E aí a gente tem uma TV bem fininha. Ah, quando você corre, o fio vai lá em cima, porque o fio está bem posicionado na parte de cima da porta. Legal. E tem som também, né? Eu fico, os alto-falantes ficam em cima. Eu estou ouvindo aqui a música do trilha, a música do clipe. Muito bom. Quero dizer para você que ficou um pouco grande para mim, mas... O fio está até dobrado. Então, acho que fui eu que dobrei. Espera aí, deixa eu desdobrar. Então, tá. Vamos fechar a roupa do comandante aqui. Ficou um pouco grande, mas a gente deu um jeitinho. Quem é que conseguiu para você a roupa do comandante? Um amigo meu que é comandante mesmo, da marinha. Ele te emprestou então? Fechou, é. Aí depois, nem me lembrava que um amigo que era comandante, que eles sabiam de convívio, mas aí você esquece o que a pessoa faz. Aí eu falei, ah, Ribeiro, empresta, eu estou precisando. Ele falou, eu te empresta. Eu me emprestou os uniformes e aí deu uma caracterizada no comandante aqui no espaço dele. A roupa do comandante. Muito obrigada, Ribeiro, por ter emprestado a roupa. Vamos continuar aqui. Tem a Márcia Lazzarini. Onde que ela viu o mármore? É o mármore do banheiro, será? Ou é o mármore da... Acho que é a pedra lá da frente. Porque ela está perguntando o nome da pedra. Se for aquela na frente, é uma pedra que está vindo da China. É o Nero... É o nome de Nero Marquino. Nero Marquino. Então, se for essa, a Márcia Lazzarini, que assistiu ontem, está assistindo hoje de novo. Obrigada, Márcia. O André, o que você acha que vai tornar para você esse ambiente memorável? Você não vai me esquecer do loft do comandante, por quê? Porque me deu trabalho para fazer. Porque tem uma roupa de um comandante. O nome do comandante, acho que marca. Eu acho que o que marca mais é que... Não sei, pode ser o projeto. Acho que vai marcar para cada um de uma maneira. Tem alguma casa cor tua que te marcou? Que você fala, me lembro o tanto carinho de uma casa cor em 2000. Lembro uma que eu fiz um gazibo, que era o café. Acho que foi São Conrado. Era um café, então era funcional? Funcionava, como café. E ali rendeu muita coisa. Quando, como eu construí no jardim, toda em madeira, quando saiu de lá, ela já virou um café no Casa Shopping. Aí depois foi... O café virou um restaurante. Aí depois foi desmontada na ampliação. Eles levaram um projeto tal qual? Estava em casa cor? Como estava. Eu fiz uma adaptação com um deck maior para servir mais pessoas. E virou um café e um tempo depois virou um restaurante que eu mesmo, eles me contrataram e eu refiz tudo de novo. Foi vendido o espaço. E dali também tinha uma outra pessoa que queria aquilo para fazer em um sítio na serra aqui. E aí eu expliquei que já tinha sido vendido para um shopping, que ela ia ter um gazibo igual dentro do shopping. Ela não quis, mas depois ela me contratou para outras coisas. E eu sou arquiteto dela já há 18, 20 anos, até hoje. Que bacana. Que gostoso, não é? Gostoso ter essa resposta Casa Cor. Às vezes a resposta demora, porque uma pessoa pode se apaixonar pelo loft do comandante hoje e te procurar daqui a três anos. Não existe. Se você acabar o Casa Cor e o dia seguinte o seu escritório está cheio de clientes batendo... Não tem. É um retorno. Pode ter uma resposta imediata, como também pode daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, não sei o que, vim e procura. Muito interessante. E depende muito do tipo de projeto que foi feito na ocasião. Você já fez um pouco de tudo, então, estou vendo. Você já fez ambientes, já fez apartamentos, já fez salas, já fez quartos, já fez... Um restaurante no Catete, que era o Sushi Bar, era um restaurante japonês, foi projeto meu. Já passou por todas as áreas, brincando de Casa Cor. Todas. É muito legal. Pena que não existia TV Casa Cor naquela época, senão a gente... Primeira vez que eu estou dando entrevista. Agora, no ano que vem, você vai ter que participar de novo, porque a gente vai sentir só a foto se não tiver. Voltarei. Voltarei. E a gente chegamos na área do banheiro, estamos aqui na área do banheiro. Aqui a gente tem também um outro tipo de revestimento. O que é isso daqui? É um porcelanato? Não, não. É um revestimento, uma pedra industrializada italiana, chamada Pietra Savoia. Ela é uma pedra, são placas de 3 por 1, se não me engano, os tamanhos dela. E elas têm 6 milímetros ou 12 milímetros de espessura só. Aqui eu utilizei com 6 milímetros e ela pode revestir piso, parede, bancada, faz tudo e fica parecendo que é um bloco de... A bancada você revestiu com ela, então? É o mesmo material. Nossa, mas o que acaba... A espessura dele você vê aqui, ó. Essa aqui, fininha. Nossa, super fininha. Só que ela tem 1 por 3 e você recorta e faz como quiser, o tamanho que quiser. Aqui você fez as réguas, né? Fiz em réguas, em tiras. E na parede, paginei com umas medidas maiores, dividi em 3 cada vão e a bancada foi inteira. E o nicho também. A bancada parece um bloco, né? Parece um bloco de pedra. E ela tem uma resistência muito boa. Ah, é? De impermeabilização, de não manchar, de durabilidade, de mexer. Tanto que eles trabalham com esses 6 milímetros aqui, numa facilidade... Ela é mais resistente, rígida, para você trabalhar do que a pedra mármore. Nossa, e ela tem uma... Ela vai ser fininha. Ela tem um efeito bonito, parece um pouco também um cimento, um cimento queimado. Então, ela tem esse ar urbano, que é interessante. A maneira como você cortou foi bacana também. Você fez as réguas aqui, daqui você deixou as peças mais largas. E o nicho iluminado, que percorre tudo, vem de lá até aqui. E a iluminação lá em cima também, porque toda a área de banho é revestida com ela. Aliás, é interessante, são 75 metros quadrados, mas ele se deu ao luxo de ter a sua banheira. O comandante quis a sua banheira. Deu espaço para a banheira. Ficou um banheiro, não é imenso, mas é generoso, é bom, confortável, tamanho bom. E tem tudo, tem chuveiro, tem banheira, tem apoio para você colocar o que quiser nesses nichos. E eu acho que atendeu bem. O tamanho do espaço, proporcionalmente, ele ficou bom e confortável. Muito bacana. O Maurício Lima... Ah, sim, ele pergunta sobre... O Maurício Lima está perguntando sobre a estante. Não, a estante é do Jader Almeida. Perguntou o desenho do Jorge? Péssimo, manda um beijo especial. Para quem? Para o Maurício Lima? Ele está mandando um beijo especial. Para o Jader Almeida, para o Maurício Lima, para o Jorge... É Maurílio? É Maurílio Lima. Maurílio. Maurílio Lima manda... Outro beijo também. Um beijo também, Maurílio. Mas é do Jader Almeida. Eu brinco que o Jader Almeida, eu chamo de Jader Almeijo. Sempre falo isso, porque as peças do Jader, você almeja ter as peças do Jader. Você já identifica, você olha, já sabe. Eu acho que é Jader isso. Um acha quase com a certeza de que é. Em conta da leveza, a maneira como ele trabalha os materiais. Ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade bem forte no design e nas peças dele. Isso é interessante. E é um grande designer nosso, com projeção internacional. O Vaso estava bem aqui. Por isso que foi difícil de eu fotografar. Mas a gente chegou a um resultado, viu, Jorge? Cheguei a um resultado. Deu para mostrar ali, falando do nosso projeto, Vida Privada. Vamos continuar aqui. Você falou dos seus projetos anteriores de Casa Cor, de todas essas obras que você fez em Casa Cor, do que era mais memorável, do que foi mais memorável para você. Em TV Casa Cor, ainda não tinha mostrado espaço teu, nesse período que você não fez Casa Cor, que nasceu TV Casa Cor. As pessoas poderiam identificar o Jorge, os trabalhos do Jorge, já que a gente está falando de identidade, por algum elemento específico que você sempre utiliza nos seus projetos? Eu sempre utilizo muito cimento. Aqui eu queria cimentar tudo, só que não dava tempo. Querendo você fazer cimentado em cima do gesso, é sujo, complicado e tal. Mas eu uso muito cimento, cores neutras e madeira. É uma marca minha. Então, se a gente te encontrar nos próximos Casa Cor, com certeza... Também tem uma coisa assim, eu gosto do estilo contemporâneo, mas sempre, no projeto meu, tem sempre alguma peça de antiguidade mesmo, entendeu? Uma coisa século XIX, século XVIII, aqui eu botei aquela mesa que é Luís XVI. Mas é acervo pessoal? É de uma cliente minha, que eu peguei emprestada. É uma mesa Luís XVI. Na verdade, isso era uma penteadeira, que a gente comprou ela danificada, arrancamos a parte de cima e virou a mesa barra, assim, entendeu? Mas eu sempre gosto de umas referências antigas mesmo. Não, ter um cantinho com uma identidade... Uma história. Lembrar de século passado, dois séculos, três, para ter... Entendeu? Eu gosto. Em geral, os seus clientes te procuram já sabendo que vão ter esse tipo de referência? Ou tem clientes que não te procuraram, que você os introduz nessa história de conhecer, de garimpar peças, etc? Eu acho que por gostar de sempre manter uma história, todo mundo tem uma história. E todo mundo, quando quer um projeto novo, também quer manter alguma coisa antiga sua. E, às vezes, reclama. Ah, que chama, eu queria jogar tudo fora, não sei o quê. Eu gosto de reaproveitar e manter a identidade e memórias da vida da pessoa, né? Que não pode chegar e falar, ah, isso é feio. Não é feio, é bonito para o cliente. Então, você tem que manter. Aí você tem que fazer aquilo ficar bonito dentro do seu projeto. Eu acho que isso é uma característica minha de gostar de fazer isso com o cliente, de ele sentir que não vou chegar lá e condenar tudo que ele tem. E falar, não, não pode, isso não usa, isso é cafona. Não existe isso, cafona. Você tem como... Não, aproveita, ressalta aquela história, aquela memória, porque ela é importante para quem vai morar ali. E é uma maneira da pessoa se reconhecer nas peças? Claro, senão a pessoa vai vir morar num showroom. É um estranho dentro da casa dela, né? Se ela não tiver ali uma memória, seja com um móvel antigo, um móvel que ela traz, sei lá, de uma história dela ou de uma história da família, você tem que... Sempre eu pergunto, quando eu estou com o cliente, eu pergunto, o que você não quer se desfazer? O que você realmente gosta? O que você quer dar valor mais, realçar mais? É assim que eu começo o projeto com o cliente, sempre. Legal, interessante, muito bacana. Muito bom. Agora a gente já vai ver outros projetos seus, já sei que é do Jorge. Esse é do Jorge. Tem uma pergunta interessante aqui do André Rodolfo, que acompanha sempre TV Casa Cor. Ele fala o seguinte, por que a maioria das mostras usam banheiras como essas, isoladas, e não aquelas banheiras de hidro que são colocadas numa... que tem a parte de alvenaria? Acho que você tem uma leveza nesse tipo de pé. Esse tipo de banheira, você tem que utilizar ele quando ela está inserida toda numa área molhada, como foi ali, que o boxe, elas estão ali inseridas. Aí é muito mais bonito, que fica leve o design, sabe? Essas banheiras de fibra, seja jacuzzi, o que for, elas nunca têm um design muito bonito, né? E elas são mais confortáveis por serem hidro, terem bicos, e essas, assim, com os designers mais bonitos, mais contemporâneos e mais leves, elas são só banheiras de imersão. Então, aí vai do cliente. Se o cliente quer uma hidro, se ele quer, então você tem que partir realmente para aquelas de fibra e fazer uma parte construída e inserir ela, ou cobre com mármore em cima para poder sumir um pouco da fibra. Eu acho, André, que tem a ver um pouco com o desenho das banheiras. A gente pode até ver se existe alguma outra que tenha um desenho mais bonito, mas elas precisam de todo um equipamento, de uma aparelhagem que faz com que toda essa parte externa fique escondida. Então, talvez seja por isso que nas mostras, pelo menos nas mostras de Casa Cor, a gente tem as banheiras de imersão e não as hidro, né? Não as hidro. As hidro é mais, assim, a necessidade da pessoa, né? Se ela quer uma hidro, tem que ser uma hidro. E se a pessoa só quer banho de imersão com sais, está muito mais bem resolvido com essa esteticamente do que com a outra, entendeu? É o caso do comandante que usa aqui esse loft, que agora ele tem até um nome, como é, Ribeiro? Ribeiro. Ribeiro. Agora já nomeei o comandante. Então, é o caso do comandante que usa aqui esse espaço, preferir uma banheira de imersão. Olha, Jorge, agora eu quero o seu Instagram, porque a partir de agora eu vou te seguir e aí eles vão seguir você também. Vamos lá. Jorge Delmas. Jorge Delmas te encontra. Jorge Underline Delmas. Você coloca só projetos autorais no Instagram ou tem projetos de inspiração? Eu boto projetos meus e boto também coisa de viagem, o que eu acho bonito, assim, sempre. Eu tento fotografar e publicar o que eu acho bonito para ver se as pessoas gostam também. Que legal. Então, você vai seguir o Jorge e vai encontrar outros projetos dele e as inspirações do Jorge quando ele passeia por aí. Tudo que ele vê de bonito, ele coloca lá. Então, você vai lá e vai curtir o Instagram. Te agradeço demais. Foi um prazer conversar com você, conhecer o Loft. Espero que a gente se veja em outras. Vamos ver, sim. Com certeza. Olha, dá a última espiada, porque a gente vai lá para fora para finalizar o programa. A última espiada nessa vista, nesse momento que talvez seja de luz mais bonita, né? Que a gente tem. O sol se põe aqui ao lado, vocês veem deste lado toda a ponte Rio Niterói, Rio Niterói, a Bahia, as ilhas que pertencem à Marinha, que é muito bonita a vista daqui, né? E aí